Olá, eu sou Bianca Maretti, médica veterinária fisioterapeuta e a convite da doutora Michele vim hoje conversar um pouquinho com vocês sobre fisioterapia em pés. A fisioterapia, muito além do que muita gente pensa, não é só apenas exercícios. Os exercícios são muito importantes para fazer o fortalecimento desse paciente, seja pós-cirúrgico de joelho, quadril, seja um idoso que vem perdendo a mobilidade, que vem apresentando mais dificuldades para locomover, ou um filhote que já nasceu com algum problema. Dentro da fisioterapia, a gente possui diversas técnicas que ajudam em controle de dor, em estímulo de apoio e em qualidade de vida. Como vocês podem ver nos equipamentos aqui atrás, alguns deles servem para trabalhar dor. Podemos trabalhar dor em várias enfermidades, como luxação de patela, pós- ou pré-cirúrgica, ruptura de ligamento, tanto pré- quanto pós-cirúrgico, em algumas questões de quadril e coluna, como a gente pode ver em pacientes Dutch Hounds, o famoso salsichinha, que é muito comum apresentar problemas de coluna ao longo da vida. Para tratamento pós-cirúrgico, é essencial a fisioterapia para estimular a cicatrização, tanto dessa ferida cirúrgica, quanto das questões da própria cirurgia. Se, por exemplo, a gente tem uma fratura, o pós-cirúrgico de fratura é bem complicadinho. É difícil eles quererem apoiar a pata, eles sentem dor, porque ali vai placa, vai pino, vai parafuso. Então, dentro da fisioterapia, a gente consegue trabalhar cicatrização dessa pele, cicatrização de possíveis lesões em musculatura e cicatrização óssea, otimizando, assim, a recuperação, fazendo com que ele volte o apoio muito mais rápido, dando mais qualidade de vida. Inclusive, qualidade de vida é o que a gente mais preza dentro da reabilitação. Podemos tratar também o paciente senis, esses com mais de 10, 15 anos, estimulando o caminhar, utilizando os nossos equipamentos para dar uma qualidade melhor de vida. A fisioterapia é importante em todas as fases de vida, tanto filhotes que nascem já com problemas congênitos, quanto pós-cirúrgico ou pré-cirúrgico, e na melhor idade dos nossos pacientes. E é isso, pessoal. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, manda aqui nos comentários, que eu vou ter um prazer de responder. Obrigada!